É, vídeo muito importante agora. Cinco frases que toda pessoa que está aprendendo francês precisa já conhecer. Vamos lá. A quinta frase não é exatamente uma frase, são fórmulas de politesse, umas expressões que é bom conhecer. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. E aí, qual frase você adicionaria? Deixem aqui nos comentários que eu estou curiosa. Até a próxima.